Glória a Deus, irmãos! Segunda-feira, mais um dia, mais uma semana, e eu tenho um versículo pra compartilhar com você nesse dia, que é no livro de Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Amados, viver na luz é viver em liberdade, é estar fora de qualquer cativo, de situação, de pensamento, de desejo, de coisas que venham nos aprisionar, quantas pessoas estão com a sensação de liberdade, mas estão presas. Estão presas numa rotina muito pesada, estão presas em coisas do passado que não agregam nada, que não estão acrescentando nada. Estão presas em pensamentos que não convêm, estão presas em desejos que não convêm. Tudo isso tem uma sensação de liberdade, mas, na verdade, eu estou sendo aprisionado da vontade da minha carne. A palavra do Senhor fala que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. E nós somos livres em Cristo. E eu queria ilustrar isso para você entender o poder de estar na luz, e qual que seria o poder, no caso, das trevas. Então, tem um filme que eu assisti recentemente, novamente, chamado O Senhor dos Anéis. E num dos filmes do Senhor dos Anéis, vai ter o personagem chamado de Gandalf. E o Gandalf, ele vai até Rohan, até Rohan, e ele elimina o feitiço de Saruman, que estava controlando o rei de Rohan. E quando ele tem esse encontro com esse rei, ele vai ver um homem dominado pelas trevas. Dominado pela escuridão. E se torna um grande exemplo de como que as pessoas, às vezes, estão andando. Andando meio que nas trevas. E uma cena importante desse filme é que Gandalf vai dizer assim, Silêncio mantém a sua língua mentirosa atrás de seus dentes. Não venci o fogo e a morte para trocar palavras mentirosas. Palavras mentirosas. Uma das coisas que nos aprisionam na escuridão, uma das coisas que faz a gente andar sob trevas é a mentira. Quando nós tratamos com a verdade, nós estamos na luz. Por mais que a verdade seja confrontadora, por mais que a verdade seja muito difícil de você lidar sentimentalmente com aquilo, mas é importante, é fundamental nós adotarmos para a nossa vida um comportamento na verdade, na verdade da palavra do Senhor. Olha que seu dia seja incrível. Que a sua semana seja uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra. Porque somos filhos da luz.